E aí, pessoal, obrigado por vocês terem vindo, sério, valeu mesmo. Essa é a nossa estreia, foi o nosso primeiro show, então a gente tá muito orgulhoso de estar procurando na cidade que a banda nasceu, que faz no Gama, e muito obrigado pela galera que você é lá do Recante da Cêlândia, que eu tô falando fã, irmão, irmão, irmão. Não! Scream! Scream your fucking hate! You can't find me! You can't find me! I will see! I will see! Are you seen? Ah! Ah! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL